Teste do hidrômetro. Deixe o registro do cavalete aberto. Feche todas as torneiras e os registros dos chuveiros e aguarde 20 minutos ou até que o hidrômetro pare de girar. Faça a leitura e marque todos os números do seu hidrômetro. Durante duas horas, não utilize nenhuma torneira, chuveiro ou descarga. Após este tempo, verifique se a leitura continua a mesma. Caso tenha alterado ou a ventoinha do hidrômetro continue girando, é sinal de vazamento. Chame o encanador. Se o vazamento for no cavalete, informe a CAB ou quanto antes. CAB Alta Floresta. Qualidade de vida em primeiro lugar.